Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Capítulo 1 No dia 8 de julho passado, um domingo, o desembargador Rogério Favreto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sigla TRF4, produziu uma série de decisões jurídicas que, tomadas em conjunto e consideradas em seu contexto, acabaram causando o maior abalo que a Operação Lava Jato sofreu até agora. O poder judiciário se move lentamente, utiliza uma linguagem pré-moldada, fechada em códigos de atuação e com propósitos limitados. Ainda assim, o ordenamento jurídico normal permite a controvérsia, abre espaço para opiniões divergentes e oferece múltiplos recursos. Felizmente, decisões podem ser revistas. Quando o vocabulário do poder judiciário não dá mais conta de uma situação, a controvérsia transita em julgado e acaba. A famosa Operação Lava Jato, conduzida pelo juiz Sérgio Moro, foge à ordem jurídica. Ela é veloz para muitos dos acusados, acabou tomada por um pensamento único, não permite divergências e seus resultados são previamente conhecidos por todos e ungidos posteriormente pelas cortes recursais mais imediatas, no caso, o próprio TRF4. As exceções de praxe confirmam o procedimento. Não tem erro. As poucas objeções ao trabalho do juiz por instâncias superiores vêm de uns poucos membros do Supremo Tribunal Federal e não possuem força para quebrar a poderosa rede de proteção que ele armou. Até o fatídico domingo, o juiz pedia respeitáveis escusas à nossa principal corte, e isso bastava para que uma divulgação indevida de gravações com conteúdo íntimo fosse logo deixada de lado. Nas audiências que conduz, elas estão disponíveis no YouTube, o juiz sugere aos advogados que o contestam. Entre com um mandado de segurança. Equivale a um cala-boca. Não vai adiantar nada, pois para ele pedir desculpas é suficiente. A sequência de decisões do desembargador Rogério Favreto, com intervalo de poucas horas entre uma e outra, alterou o panorama. Além de causar uma enorme surpresa, suscitou estranhamento, abalou um terreno antes bastante seguro e produziu consequências notáveis. Ainda em grande parte, desconhecidas. Embora sua poderosa blindagem esteja tentando se refazer, desta vez, o juiz teve a couraça bem trincada por parte da própria estrutura que lhe garantia a onipotência. O Conselho Nacional de Justiça, sigla CNJ, abriu um procedimento para investigar suas atitudes durante o fatídico domingo, e, dois dias depois, um editorial da Folha de São Paulo o comparava a um jogador de futebol de Várzia. No dia seguinte, o mesmo jornal publicou uma matéria, sem destaque na capa, com manchete eloquente. Moro contraiu quatro vezes ordens superiores. Favreto só obteve um resultado tão efetivo porque, em postura bastante atípica para o seu meio, adotou procedimentos da prática artística contemporânea. Mais ainda, consciente ou não, produziu uma obra de arte, ainda sem título, equivalente às melhores feitas atualmente. O desembargador agiu como um brilhante performer. Capítulo 2 Entre as inúmeras características da arte contemporânea, uma das mais importantes é a inclinação por se colocar em espaços inicialmente estranhos à prática artística. Segundo Nicolas Bourouyad, as obras já não têm como meta formar realidades imaginárias ou utópicas, mas sim constituir modos de existência ou modelos de ação dentro do real já existente, qualquer que seja a escala eleita pelo Criador. Se os artistas hoje ambientam seus trabalhos em lugares tão díspares como Outdoors, caso dos travesseiros melancolicamente vazios de Félix González Torres, o brechó que Christine Hill levou para a Documenta X, ou os barbantes com que Sildo Meirelles realizou parte de suas inspiradas mutações geográficas, não há impedimento para que um conjunto de sentenças jurídicas, de fato proferidas, também forme uma obra de arte. Sem título, adotam um suporte pouco usual e propõem diálogos inesperados. Seus resultados, portanto, não poderiam ser comezinhos. Essa confusão de linguagens e procedimentos, para não falar da natureza do próprio performer, que, no caso, representava a função de juiz desembargador, reforça ainda mais o aspecto artístico do trabalho de Favreto. É Burriyad, outra vez, que esclarece. A forma da obra contemporânea se estende mais além de sua forma material. É uma amálgama, um princípio aglutinante dinâmico. O poder judiciário brasileiro está hoje à deriva. Juristas como Conrado Mendes Rubner e Lenio Streck repetidamente se perguntam como uma instituição a princípio tão importante para a democracia pode chegar a tal grau de desordem. A arte contemporânea, por sua vez, volta-se justamente para construções cuja solidez é uma quimera. Estamos assistindo de camarote ao Estado de Direito Brasileiro se dissolver no ar. Essa é a nossa matéria. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. Acesse tocalivros.com ou baixe nosso site www.pc.com 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 ou baixe